Oi meus amores, esse é mais um vídeo para o nosso canal, meus amores, e antes de iniciar o vídeo de hoje, deixarem muito like, se inscrever no canal, compartilhar, ativar sininho para receber notificações toda vez que serve aqui no canal. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, sinta abraçado por nós, faça parte aqui da nossa família, continue conosco, deixando seu like, seu comentário, e também, gente, nos sigam no Instagram, vai estar aparecendo aqui para vocês, Eliane Teixeira, sigam a gente lá, lá sempre eu estou postando. Meus amores, o vídeo que eu estou trazendo para vocês hoje é vídeo de receita, simples e fácil, bem acessível ao bolso, dona de casa ama esse tipo de conteúdo, né? Vocês sabem que eu gosto de trazer esse tipo de conteúdo para vocês, né? Que são receitas simples, fáceis e bem deliciosas, que vocês vão amar. A receita hoje que eu estou trazendo para vocês é com polvilho, pode ser o azedo ou doce. É com polvilho, é uma receita mineira, gente, o nome dessa receita é montanha-russa. Gente, fica uma delícia, vocês vão amar essa receita. Eu vou estar mostrando agora os ingredientes para vocês que a gente vai estar usando na receita. E vou começar e vou iniciar o passo a passo com vocês. Eu mostro, gente, é muito fácil no liquidificador, em poucos minutos ela está pronta, você pode tomar com aquele cafezinho, fica uma delícia. E a família toda vai amar. Agora eu vou estar trazendo os ingredientes, mostrando aí o passo a passo para vocês dessa receitinha de hoje. O nome da receita é uma receita mineira, montanha-russa. Então, meus amores, está aqui o ingrediente dessa receita. São poucos ingredientes, gente, são ingredientes bem acessíveis. Dá para você fazer essa receitinha. Vocês sabem que eu gosto de trazer receita simples, fácil, com poucos ingredientes. E essa é uma. Muito facinho de vocês fazerem, bem econômica. E fica uma delícia. Uma receita mineira de montanha-russa, chamada montanha-russa essa receita. É uma receita simples, fácil, deliciosa e com poucos ingredientes bem acessíveis. Porque hoje as coisas estão muito caras, vocês sabem. Então, ela está bem acessível para a gente. E dona de casa, eu amo esse tipo de conteúdo, eu sou uma. Aí você vai usar os ingredientes, são quatro ovos. Aqui é o polvilho azedo, mas você pode também estar usando doce. São duas xícaras, eu já botei aqui de polvilho azedo. Aí você vai usar óleo. É uma xícara de óleo, gente. Vai uma xícara, você pensa que é muito mais. Não é, não fica oleoso, fica uma delícia. Uma colher de chá de sal. Uma colherzinha de chá de sal. E você também vai usar aqui, gente, um pouco de queijo para estar jogando por cima. Mas é opcional, se você não quiser usar o queijo, você não usa. Pode ser qualquer queijo aí na sua casa, né? Você pode estar jogando por cima depois da massa pronta. Ou misturar também no liquidificador. Se você optar, fica muito bom também. E vai estar usando, gente, 50 ml de água. Aí tá aqui já a água. Aí eu vou iniciar os ingredientes. Aqui você vai ter o auxílio de um liquidificador. Hoje a gente tá de receita simples, fácil e deliciosa. Que é uma receita mineira. É uma receita mineira, gente, com poucos ingredientes. Vai ao forno com 15, 20 minutinhos, tá pronto, gente. Aí você colocou o ovo, você vem com a água. Pronto, uma xícara de óleo. Pronto, uma xícara de óleo. Aí você vem com uma colher de chá de sal. Aí você coloca aqui o polvilho. Mistura tudo, gente. É bem prática essa receita. Agora você vai passar no liquidificador. Aí, gente, coloquei aqui o liquidificador. Agora eu vou tá batendo. Poucos minutinhos pra bater esses ingredientes. Vou dar uma mexidinha aqui nas beiradas. Tá misturando bem misturadinho. Pronto, gente. Agora eu vou tá colocando na forno pra levar ao forno. Aí eu tô usando aqui, vou botar um pouco de óleo pra untar. Só um pouquinho mesmo. Com papel eu vou espalhar na forma. Gente, pensa numa receita simples. Essa montanha russa. Fica uma delícia. Aí você vem com ela e espalha aqui. Pronto, gente. Fica assim. Agora eu vou levar ao forno, gente. Quando tiver pronto. É 15 minutos a 20 minutos no forno. Dependendo de cada forno também. Né? Pré-aquecido. Eu vou trazer o resultado final pra vocês dessa receitinha. Simples, fácil e deliciosa. Pré-aquecido. De 15 a 20 minutos no máximo. Dependendo de cada forno. Aí eu vou trazer o resultado final pra vocês. Então, gente. Essa foi a receita que eu falei pra vocês. Essa é a nossa receitinha de hoje, né? Com polvilho azedo. Montanha russa é o nome dessa receita. Como vocês viram aí, os ingredientes são poucos. E você faz, ó. Fica uma delícia, gente. Olha como ela fica o tamanho. Cresce. Não precisa de fermento. Fica uma delícia, ó. Não fica duro. Olha aí como ela fica crocante. Gente, essa receita de montanha russa é uma delícia. Pode fazer aí na casa de vocês. Pra tomar com aquele café. Receber aquela visitinha. Essa receita é simples e pro lanche da tarde. É muito deliciosa. Com poucos ingredientes. Meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Gente, ela derrete na boca. É uma delícia. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero aí que vocês gostem. Ó. Não fica duro. A gente fica bem macia. Bem mole. Derrete na boca. Chega a derreter na boca com café. É uma delícia. Meus amores. Eu espero que vocês gostem desse vídeo de hoje. Com um vídeo simples, fácil, delicioso de receitinha. Fazer esse tipo de receitinha pra vocês. Simples e fácil. Deixa aí seu comentário. Façam aí na casa de vocês essa receita, gente. Pra vocês. E vocês vêm dizer aqui pra mim o que vocês acharam. Deixando seu comentário se vocês gostaram. Porque ficou uma delícia. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Deixem muito like. Se inscrevam no canal. Compartem, meus amores. E até o próximo vídeo. Que Deus me abençoe a cada um de vocês. Tchau.